E que está, né, Juliana? Será que o poder público vai conseguir evitar uma onda de demissão em massa e garantir que a inteligência artificial se torne uma boa aliada à economia? Acho que é gastar muito esforço por uma coisa que vai ser muito difícil. A partir do momento que você começa a progredir na utilização desse tipo de técnica e de avanços, você não consegue voltar. Ah, porque isso, claro, gera bastante eficiência e o que o setor produtivo quer é eficiência. Acho que o governo tem que olhar nesse aspecto como é que ele prepara a sociedade para isso, como é que ele pensa políticas educacionais que possam fazer com que as pessoas e especialmente os próximos trabalhadores da geração que hoje ainda está em formação, para que eles consigam lidar com isso. Talvez tem que ter um código de conduta, né, o poder tem que ficar na mão do Estado, algo assim, para definir até onde ir. Mas eu acho que é muito difícil definir até onde ir, especialmente quando a iniciativa privada pode ter o acesso a isso e ela pode escolher utilizar a inteligência artificial. Acho muito difícil a gente conseguir bloquear, então acho que mais do que a gente tentar talvez controlar, que eu acho que é a parte mais difícil, talvez a gente possa entender como que isso ajuda, inclusive, a desenvolver um país como o Brasil. Agora, Pondê, a tecnologia já provocou, né, grandes mudanças no mercado de trabalho e nós conseguimos nos reinventar, nos adaptar novamente. Vai ser assim também com a inteligência artificial? É possível que sim, né? Desde a tragédia do Prometeu acorrentado a 2.500 anos atrás na Grécia, que a humanidade tem medo do fogo, que representa a técnica. Então, esse medo da inteligência artificial é uma coisa atávica na nossa experiência. Agora é a bola da vez. A minha impressão é que é possível, se alguns países prepararem jovens para lidar com a inteligência artificial, aprender a trabalhar com ela e é possível também, se os estados conseguirem manter, botar sob controle, eu desconfio. Sabe o que acho que pode acontecer no Brasil? Vocês não vão lembrar disso. Mas, sei lá, lá pelos anos 80, quando a gente tinha que comprar computador, a gente tinha que ir lá longe, porque tinha uma lei aqui no Brasil que proibia você ter computadores importados. Só tinha uma astralha aqui, né? Então, eu temo que algum governo brilhante aqui, porque tem uma confiança profunda no governo brasileiro, eu desconfio que algum cara vai ter uma grande ideia de proibir o uso da inteligência artificial. Não pode usar. Só pode usar até a página 3. A partir da página 4, não pode. Mas a minha impressão é que a inteligência artificial vai invadir o que ela tiver que invadir, vai acabar os empregos que ela tiver que acabar, ela vai produzir, vai aumentar o PIB, vai realizar a riqueza e a sociedade que corra atrás.